Gotas de Misericórdia Um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus por meio da intercessão de Santa Faustina Apresentação, missionária Paula Gontijo Deus abençoe você que reza conosco este programa Gotas de Misericórdia mais uma vez, unidos no coração de Jesus imploremos a sua misericórdia sobre nós rezo com você hoje o número 1222 do diário de Santa Faustina que vai dizer assim A alma verdadeiramente humilde e mansa já respira aqui na terra o ar do paraíso e o perfume do seu coração humilde encanta o próprio Criador Rezando com você hoje esse trecho do diário de Santa Faustina percebemos o Senhor nos exortar a virtude da humildade e é uma virtude que encontramos no coração dele o coração de Jesus é plenamente manso e humilde quantas vezes somos orgulhosos quantas vezes tratamos o outro com arrogância quantas vezes não conseguimos olhar para o outro com um olhar de misericórdia deixando para ele para tantas pessoas nosso próprio orgulho nossa própria vontade querendo se fazer superior mas hoje o Senhor nos pede para aproximarmos do seu coração que é manso e humilde é no coração de Jesus que vamos aprender essa virtude tão necessária para os nossos relacionamentos no nosso trabalho na nossa vida familiar seja onde for humildade a virtude que precisa habitar em nosso coração coloquemos então essa necessidade diante do coração de Jesus que como mestre nos ensina essa grande virtude aprendamos dele sejamos capazes de vivenciá-la seja onde for que estejamos com quem quer que seja que nos encontremos Deus abençoe você vamos juntos implorar a graça dele sobre nós rezando Jesus eu confio em vós obrigada pela companhia obrigada por rezar conosco que Deus abençoe você e o seu final de semana a graça do